Oração da noite para dormir sem medo. Seja bem-vindo ao Boa Noite Jesus, que a graça preciosa de Cristo esteja com você. Deus nos concedeu mais um dia. Com toda certeza fizemos muitas coisas. Provavelmente você como eu deve estar cansado. Problemas, dificuldades, situações para enfrentar, coisas para resolver, algumas conversas banais, outras conversas mais difíceis. Talvez você tenha vivido até uma conversa bem crucial no dia de hoje. Nesse dia você foi tentado pelo inimigo de Deus. Nesse dia você foi protegido pelos anjos do Senhor. Esse é mais um dia que Deus concedeu a você. Você pode agradecê-lo. Mas hoje eu quero que você saiba que não há motivo para você ter medo. Pode dormir em paz. Não há motivo para você se angustiar por causa da ameaça de outras pessoas. Eu quero repartir com você, no livro de Isaías, no capítulo 7, no verso 4, um verso que diz o seguinte. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos medo, às vezes a gente tem medo de altura, medo de lugar fechado, medo de falar em público. Às vezes a gente tem medo de barata, medo de morcego. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem medo de outras pessoas que nos ameaçam. Que são essencialmente más e são sofisticadas na maldade. Sabem a hora de sorrir e a hora de se fechar. A hora de aparecer e a hora de desaparecer. Fazem tudo para benefício próprio. Pisam em qualquer pessoa. E se precisar, ameaçar e cumprir as ameaças fazem. Agora eu digo para você. Jesus é seu escudo. O guarda de Israel não dorme. Você é protegida. Você é protegido. Pelo Senhor dos céus e da terra. Talvez você tenha medo de dormir por causa da paralisia noturna. Pelo terror noturno. Eu quero dizer a você que quando você clama ao Senhor. Deus manda anjos magníficos em poder para socorrer você. Então, durma em paz. Durma sem medo. Se você está com medo das cobranças financeiras, dos boletos. Durma sem medo. Se você está indo deitar com medo de um divórcio. Eu digo, durma sem medo. Se você está com medo do seu filho se perder. Eu digo, durma sem medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Satanás quer colocar medo dentro de você para te paralisar. Mas o bom Jesus veio te libertar do medo. O que o inimigo tem apresentado a você como ameaça. Ele tem usado outras pessoas? Usado demônios? Ou usado os teus próprios pensamentos para te aterrorizar? Sabe, nessa meditação da noite, antes de dormir, eu quero que você, depois que terminar o Boa Noite Jesus, que você coloque a cabeça no travesseiro. E que você vá conversando com Jesus até pegar no sono. Fale para Jesus dos seus medos e peça para ele lançar fora, lá nas profundezas do mar. Esse medo que te paralisa, que te escraviza e que te dá insônia, que não te deixa dormir em paz. Eu entrego a tua vida e a minha ao Senhor Jesus. Se você tem um pedido de oração, algum agradecimento a fazer, pode escrever nos comentários. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Que Deus multiplique as bênçãos em você. Que você possa acordar cheio de energia, cheio de esperança e na certeza de que nós somos cidadãos do céu e não dessa terra. Querido, eu espero que o Boa Noite Jesus faça bem a você. E se ele faz bem a você, deixe seu like. Se puder, compartilhe com outras pessoas. O importante é estarmos juntos. Nesse ministério, levando Jesus para cada vez um número maior de pessoas. E eu vou dizer uma coisa a você. Esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. Você também pode colaborar. Você também pode fazer a diferença na vida de alguém. Quando você faz a sua oferta, a sua doação, nós conseguimos expandir essa mensagem para mais e mais pessoas. E assim, muita gente vai recebendo a mensagem que você também gosta tanto. Se você quiser fazer a sua oferta, a sua doação, está aqui ó, a chave Pix. Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Que Deus abençoe você, seu lar, sua vida. E agora eu te convido a juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor lança fora todo tipo de medo. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila. Dá-nos uma noite em paz. Que o Senhor aceite, Senhor, a nossa gratidão. Receba o nosso arrependimento. Porque somos pecadores e falhamos. Lava a nossa alma com o sangue precioso de Jesus. E amanhã nos dê a alegria da Tua companhia. E durante toda a noite a presença dos Teus santos anjos. Abençoa, Pai, todos aqueles que compartilham essa mensagem. Todos os ofertantes, os doadores. Aqueles que se envolvem pregando o Evangelho que recebam uma bênção de Ti. E também, ó Deus, visite todos os comentários, cada pedido de oração. Que o Senhor atenda-nos. E que cada pessoa saiba em sua própria vida que o Senhor é Deus. Rogamos essas bênçãos nos méritos de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Se você gosta de mensagens assim, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. É de graça pra você. E vamos juntos pregando o Evangelho. Um grande abraço a você. E até amanhã.